Música Os estudantes pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil tem até amanhã para se inscreverem no sistema informatizado do FIES. Após esse prazo vão ser chamados aqueles que estão na lista de espera. Já os estudantes que têm o financiamento devem fazer a renovação do contrato referente ao segundo semestre de 2015 até o dia 31 de outubro. O prazo vale também para aqueles que tiveram problemas na hora de concluir o aditamento referente ao primeiro semestre deste ano. Quem tiver dúvidas ou enfrentar dificuldades para fazer a renovação pode entrar em contato com a central de atendimento por meio do 0800 616161. A ligação é gratuita. De Brasília, Luana Karen.